canal ultraliga, teu prazer de receber aqui, pela primeira vez um atleta no Tajiquistão só que esse atleta já queria falar na época de Indonésia, porque quem acompanha o canal viu como essa segunda divisão foi muito boa, não dá pra negar que foi muito boa pra ti né Matheus graças a Deus, foi muito bom conseguir ser um dos artilheiros da liga lá e acabou que abriu bastante porta né, então pra mim realmente esse ano tá sendo muito bom porque ó, quem acompanha o canal há um tempinho, teve oportunidade nessa liga, que foi a primeira edição que foi aberta pra estrangeiros mesmo falei com outros dois, foi boa pra muita gente, foi boa pra outros caras também do Brasil e de outras nacionalidades você imaginava que abriu uma porta como abriu aí no Tajiquistão cara? cara, assim é não sabia o que ia aparecer né porque como foi a primeira primeira vez que pintou a a oportunidade do estrangeiro jogar a liga segunda divisão que foi a que eu joguei eu não sabia até então qual porta que poderia ser aberta né, a partir da liga mas pra quem conhece a Ásia em si sabe que cara, você tem que tá fazendo gol você tem que tá jogando, tá fazendo gol se tiver jogando, fazendo gol as portas vão se abrindo e e aí isso aconteceu pra mim é porque eu vendo aqui um histórico de Brasil que eu não te conhecia de Brasil mas já chamava atenção pelo fato de você um da Ásia com uma idade até jovem não é muito comum pessoal e você foi com 23 né o sul da Ásia, certo? cara, assim quando eu cheguei na Ásia eu cheguei por 24 anos então pra muita pra muita pra gente isso é novo né uma idade jovem ainda mas cara, foi a melhor coisa que eu fiz foi a melhor decisão que eu tomei eu tô muito feliz aqui hoje graças a Deus tô tô aqui vamos cronologicamente você, pelo que eu vi você é do Paraná, certo? do interior do Paraná certo eu sou de Paranavaí Paraná aliás, então é lá Paranavaí é litoral, na verdade não é o interior não é Paranaguá Paranavaí eu sou perto de Maringá pô, só uns 500km de distância então uma coisa da outra só uns 500km só umas 10 horas de distância não, e sabe o que é o pior? essa é a segunda vez que eu confundo isso no canal já teve outra vez que eu falei a mesma coisa e eu tenho parente perto de Paranavaí que é o pior mas enfim e japonês, né? japonês tem nessa região japonês tem pra caramba lá é, então e... mas você rodou bastante o Brasil até, né? você saiu cedo pra Ásia mas no Brasil você rodou bastante como é que foi teu trajetório aqui no Brasil? falar uma coisa de ser, irmão joguei muito clube já, velho joguei muito clube no Brasil eu joguei Cruzeiro Sub-20, né? último ano de Sub-20 Cruzeiro Novo Horizontino comercial de Ribeirão Preto Pangu Ceilândia Nova Mutum Brasiliense sete sete clubes no Brasil é, conheceu já eu joguei, né? que eu tô falando assim que eu joguei, né? que eu cheguei e joguei porque, como eu era muito novo atacante, nove, assim você vai em muito lugar só que, tipo assim os caras te contratam mas não te dão oportunidade né? esses clubes que eu tô te falando são clubes que eu joguei, né? é, porque quem consultar você ainda buscou mais espaço em outros lugares você conheceu bastante o Brasil e... mas... cara, tipo assim eu... o que que pega, né? eu acho que com camisa nova que é a minha posição eu sou nova eu sou original eu sou um cara assim eu sou realmente um nova pra um jogador jovem com 20 21 22 anos ter oportunidade de ter uma sequência no Brasil em clubes bons assim é muito difícil, cara porque os clubes optam sempre por por trazer um jogador mais velho depois traz um jogador que tá legal ali sempre você fica ali na terceira opção brigando e tal então pra você ter uma sequência ainda mais se você sabe como que é no Brasil em questão de campeonato que é sempre pô, campeonato curto que você tenha ali o estadual pra você ter um calendário bom no Brasil você precisa fazer o estadual bom aí às vezes você não tem tanta oportunidade pra jogar no estadual porque é quando os times menores investem dinheiro pra conseguir calendário pro ano que vem então você acaba que não tem espaço pra jogar essa é a real tá sempre o clube tá pressionado a torcida não vai bancar alguém apostar é até difícil você vai parar pra pensar assim hoje vamos pensar hoje você pega os centravantes hoje com menos de 24 anos que estão jogando são todos centravantes que jogam em time grande entendeu porque tipo assim se você for pegar centravantes de time pequeno é difícil você conseguir centravantes nessa faixa etária de idade porque os caras não apostam entendeu os caras preferem pegar um medalhão pegar um cara que já tá mais rodado que sabe o que o cara vai te entregar do que apostar num garoto de 20 21 anos que tá querendo oportunidade então eu acho que que essa foi isso foi o que me aconteceu eu não tive eu não tive ali dos 20 até os 22 não dos 23 anos ali eu não tive uma sequência de jogos então toda hora você tá num time aí você não encaixa ali a gente dá uma oportunidade você tem que mover pra tentar ter oportunidade em outro lugar até o momento que você encaixa num lugar onde você vai jogar foi o que me aconteceu a partir do momento que eu consegui ter sequência de jogos é minha carreira foi morta sim isso aí eu falo sempre eu sou Ponte Preta Ponte Preta é um caso muito raro de ter apostado no artilheiro da 5ª Divisão Paulista na época 4ª pra colocar um móvel os outros não fazem isso ninguém faz é muito raro isso é muito difícil você vai ver claro que vai claro que vai o futebol você vê muita coisa mas se você for pegar a lógica é muito difícil o clube se eu fosse o dirigente de clube tá vou colocar aí se eu fosse o dirigente e eu fosse o cara que colocasse dinheiro eu também não sei se eu apostaria no cara novo ou eu iria contratar um jogador que eu sei que pode me entregar é leva os dois e você vira essa segunda opção que não pega a sequência que é o que você falou né então é exatamente então tipo assim por isso que eu falo que o a posição 9 é muito difícil não é fácil porque primeiro não é difícil o cara aguentar a pressão de pô tá no lugar ver os caras todos indo pro jogo que era o que aconteceu muito comigo tipo assim pô me dava me identificava eu treinava só que chegava na hora de ir pro jogo assim às vezes não era relacionado você viu as outras pessoas indo pro jogo você ficando de fora tendo que treinar sozinho a parte no clube então tipo assim eu acho que é a parte mais difícil ali entendeu e ó nesse canal uns dois anos eu falei com o Zeca Zeca que também rodou o interior de São Paulo ou tudo tinha acabado de chegar na Coreia e eu falei pra ele cara assim o 9 tá em falta no mundo esse é real o 9 tradicional mas na Ásia o 9 ele tem um encaixe ainda mais brasileiro que ele tem uma manhã diferente sabe ele tem uma noção diferente se encaixa muito bem eu falei pra ele cara você vai dar muito certo tanto que deu tão certo o time foi campeão tá super bem na China em dois anos tipo a vida mudou totalmente acho que no teu caso o Zeca resolveu a vida né cara o Zeca eu não conheço ele pessoalmente mas eu sei quem que é sei muito bem quem que é jogou na Coreia né foi campeão na Coreia né um cara que pô eu sei qual que é o estilo dele bem parecido com o meu eu gosto de ver né tanto ele quanto o Marcão também que que joga na tava no Xangai agora não sei onde ele foi parar também foi para o Brasil acho que voltou pra China agora né então são caras que eu me assemelho bastante assim e são caras que também teve sucesso né tem tem um pouco mais de idade que eu já viveu um pouco mais que eu também mas que eu me expliquei eu procuro ver né como joga e tudo mais para conseguir seguir esses caminhos também né e sim e acho que como eu falei esse sul da asa ele abre portas para uns caras você conseguiu de uma maneira cedo não é fácil porque o 9 tem que resolver a pressão é grande mas na Indonésia deu esse negócio muito certo num tiro muito curto deu muito certo só que você chega aí como é que é jogar aí cara que você é o primeiro atleta que eu entrevisto no Tajikistão na capital né você tá né vamos lá eu ia do Xambê que é a capital do Tajikistão para a gente que é brasileiro a gente não conhece o Tajikistão entendeu a gente nunca tinha ouvido eu também nunca tinha ouvido falar eu já tinha ouvido falar do Kazakistão que é aqui do lado do Uzbekistão que é aqui do lado mas o Tajikistão eu também nunca tinha ouvido falar só que se você for parar para ver na questão de Ásia asiática o Tajikistão hoje é a quinta melhor equipe da Ásia entendeu quem teve a Copa da Ásia foi bem parou nas quartas né não foi o quinto colocado foi o quinto colocado na Copa da Ásia então tipo assim é um país onde dá duas vagas para a Champions League e a maior competição da Ásia então tipo assim não é assim qualquer lugar aqui na Ásia que te dá essas condições entendeu então para a gente realmente eu também não posso ser importante de falar que eu também não conheci o Tajikistão e quando eu cheguei aqui é assim eu tomei um susto primeiro na questão do frio era muito frio muito frio era menos 15 menos 20 todos os dias assim neve tipo assim loucura frio de verdade nunca tinha passado por isso você estava na Indonésia puta solzão lá um calorzão eu estava em bala irmão meu campeonato tinha acabado dia 3 de de fevereiro aí eu peguei e fui para a Vale enquanto eu resolvia as situações que eu tinha para resolver onde eu ia acertar e tudo mais pô irmão estava 40 graus em Vale praia todo dia pô quando eu vim para cá menos 20 graus irmão loucura 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 o pessoal treinando e correndo e correndo e correndo e correndo e falando meu Deus isso é onde eu vim me enfiar tudo disputa essa competição porque eu fui campeão da Copa o campeão da Copa e o campeão da Liga tem duas cada um tem uma vaga para a Liga só que a gente disputa um jogo antes de entrar na fase de grupos o Iticló que é o maior clube do país aqui vai direto tem vaga garantida direto a gente disputa uma ronda antes caso a gente classifique a gente disputa a fase de grupos caso a gente perca o jogo a gente disputa a FC Campo que seria a Europa League certo? e cara quando eu cheguei aqui frio mas tipo assim meu time é a maior torcida do país então a torcida calorosa e tudo mais eu fiquei impressionado com seus 20 torcida falei caramba que da hora a gente foi jogar irmão 20 mil pessoas no estádio não Indonésia Indonésia primeira situação Indonésia loucura 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 eu nunca tinha ido para o jogo com um tanque de guerra primeira vez que eu fui para a Indonésia sim estou ligado caraca loucura a gente chegou no estádio em tanque de guerra e depois quando eu cheguei aqui como jogar em casa estreamos em casa semana passada 20 mil pessoas no estádio delícia eu bem no jogo bem pra caramba só que aqui como eu posso te falar aqui tem duas divisões tem a Premier League que é a que a gente joga e tem a segunda divisão que seria a Série B do Brasileiro porém é assim como posso te falar aqui o futebol eles tem o modo deles jogar entendeu e não adianta a gente querer mudar ah não o segredo é sempre se adaptar é que se adaptar às vezes é difícil pra caramba não adianta eu passei quando eu cheguei no Vietnã 24 anos que foi a minha primeira experiência eu sofri muito com isso eu sofri muito com isso só que eu me adaptei e quando eu peguei ali Vietnã uma temporada Tailândia outra temporada Indonésia outra temporada são três futebols futebol são três estilos muito parecidos então tipo assim eu consegui ali meio que me habituar naquilo ali entendeu os caras meio baixinho meio rápido correria no final do jogo mas de nove vamos lá vamos pegar a característica jogadores ali daquela região jogadores de estrutura baixa só que muito rápido entendeu jogadores muito rápidos são jogadores que não cansam eles correm 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 não cansam é tecnicamente são jogadores que tem suas limitações principalmente no terço final do campo se você pegar eles ali na parte defensiva e na parte do meio eles jogam super super bem só que na hora de definir uma jogada na hora de dar uma assistência é onde vem a maior dificuldade dos asiáticos daquela região e da outra também viu assim que quando eu cheguei no Vietnã na Tailândia e na Indonésia a adaptação foi mais fácil por quê? porque era era o mesmo futebol entendeu e quando eu cheguei aqui no Tajikistão agora aqui traz a cultura da Rússia cultura da Ucrânia tem muito ucraniano tem muito russa então tipo assim os treinadores se estudam lá então tipo assim você pega um futebol que é jogado mais lá na parte do sudeste da Europa do que na Ásia então quando você pega esse tipo de futebol não me deixa confortável entendeu por quê? porque eu eu jogo contra o tagueiro ucraniano russo do meu tamanho mais forte que eu jogo com jogadores muito rápidos então tipo assim querendo ou não eu não tenho aqui eu não tenho nenhuma a vantagem que eu tenho aqui é a parte técnica só que aqui a parte técnica é o que menos conta entendeu a parte técnica aqui no Tajikistão é o que menos conta eles gostam de jogadores rápidos então eu ainda tô me encaixando aqui nessa situação no Tajikistão então eu não sei te falar certinho assim o que que eu tenho aqui pra acontecer eu sei que tipo assim hoje eu tenho assim meu contrato eu tenho dois jogos aqui os dois jogos eu joguei titular fui bem fui bem nos jogos só que todos os jogos o treinador me tira entendeu eu não consigo entender assim eu Matheus não consigo entender o porquê ele me tira porque eu tô bem nos jogos tô bem tecnicamente nos jogos só que tipo assim todo jogo ele me tira todo jogo ele me tira e isso tipo assim é difícil entender daí eu parei pra analisar o que que tá acontecendo daí você você para pra ver que tipo assim o que ele quer não é o que eu tô oferecendo entendeu então tipo assim eu tenho que mas esse é um dilema é muito complicado porque eu acho que o lugar mais difícil do mundo pra se adaptar é a Ásia Central cara eu já falei com gente no Uzbequistão tudo o jogo é pegado pra caramba todo mundo é grande todo mundo é forte tem um preparo físico desgraçado o jogo daqui é igual no Uzbequistão você já assistiu o jogo do Uzbequistão? é pegado pra caramba é a mesma pegada são jogadores que tem é é porte físico muito bom muito bem preparado são jogadores que tem um mental muito forte os caras são mentalmente muito fortes é muitos tem até uma uma parte técnica legal só que como o jogo é muito corrido como o jogo é muito físico porque a parte técnica aqui não adianta de muita coisa por isso que você não vê muito brasileiro aqui por isso que você não vê muito espanhol aqui o que você vê aqui você vê muito africano você vê aqui muito russo muito ucraniano porque são jogadores que tem essas características entendeu? é faz sentido o africano que é forte pra caramba né bom o jogo passado por jogar contra um contra um zagueiro lá mano é doido muito forte né muito forte é eu entrevistei um jogador que tava no Nazaf Karch do interior do Isbequistão levou um tempo pra ele se adaptar também mas na hora que ele soube ele viu que ele atuava pouco no jogo quando ele atuava ele tentava dar aquele toque de brasileiro um pouco diferente e aquilo resolvia e nem sempre você e às vezes você atrasa a marcação não é o cara que faz o gol mas aí você atrasa a marcação deixa outro livre e faz o gol sai então acho que mas que posição ele jogava? oi? que posição ele jogava? ele era ele era ou 9 ou era ou era extremo entendi porque eu sou 9 certo? jogador aqui 9 que funciona é jogador que abre espaço é um falso 9 ele puxa um pivô né o jogador que abre o jogador que vai ser vai ser agudo entendeu? eu sou o que? sou o pivô sou o cara que a bola vai vir eu vou controlar vou dar pro meu meia vou dar um passe vou achar uma jogada e vou estar na área pra finalizar e isso aqui muitas vezes não encaixa como ainda não tá encaixando então o que que eu tenho que fazer? eu tenho que me adaptar ao futebol dos caras então tipo assim isso não acontece eu tô aqui há dois meses isso não acontece assim entendeu? então tipo assim eu acredito que isso vai levar um tempinho ainda mas eu sou o cara que também trabalho todo dia então tipo assim eu acredito que isso vai vai vir naturalmente o campeonato começou agora também né então é é foda é foda que o campeonato começou agora mas tipo assim querendo ou não pega a cobrança no estrangeiro ela é imediata sim a cobrança no estrangeiro foi o que eu te falei você chega aqui que você faz gol você é o melhor você é o cara você passa três jogos e não faz gol não vou pro meu terceiro jogo eu sei que se eu não fizer gol no próximo jogo cara eu sei que a cobrança vai vir pesada entendeu? e essa é a verdade do futebol da Ásia o pessoal fala assim muita gente fala assim não deve ser fácil jogar aqui sabe de nada aí eu vou torcendo tanto por você aí porque aí é difícil jogar Irak e Irã é difícil que não saia gol aí cara aí fica complicado cara porque pronto e outra coisa tipo assim você pega no futebol que nem eu te falei quando eu cheguei você pega o futebol da Indonésia o futebol da Tailândia o futebol da da ali das do Asia né são lugares onde o jogo a oportunidade você tem que estar pronto para a oportunidade do que um pelo menos vai ter no jogo entendeu? porque os caras erram o zagueiro uma hora o zagueiro vai esquecer de você por exemplo lá na Indonésia os caras estão fazendo o jogo perfeito vira loucura vira loucura tipo assim vamos colocar que o treinador os caras depois que eu comecei a fazer muito gol lá o treinador dos times adversários estudava o meu time e fazia uma situação para a bola não chegar e ir para finalizar e os caras faziam o jogo 85 minutos perfeito os meninos os jogadores os indolês e tal o zagueiro o zagueiro estrangeiro pô na minha cola o tempo todo só que do nada do nada os caras esquecem então aí não aí é disciplina russa aqui parceiro aqui os caras estão toda hora toda hora no seu pé você você acompanha o instagram se você pegar os últimos os jogos do último jogo irmão todas as chances que eu tenho são chances assim é porque eu tenho que brigar então vamos ver o que vai acontecer foram dois jogos vão ter mais mas a gente vai jogar a final da supercopa dia 11 que é um jogo muito importante aqui vale muito é contra este clube dia 11 de maio então vai ser um jogo assim onde muita gente vai estar observando né porque querendo ou não é os dois maiores clubes do país é os dois clubes que vão jogar a champions league então assim vai ser um jogo bem legal e eu quero muito estar nesse jogo né quero muito estar no jogo quero quero ver quero ver realmente qual que é porque acredito ser um jogo de um nível muito grande porque o time do esticol praticamente é a seleção do país então tipo assim me motiva muito enfrentar os melhores então tipo assim vamos ver acredito que vai ser bem legal se você tiver de bobeira aí dá uma olhada no jogo vai ser fera o que tem de tão diferente do teu time que é mais popular pro cicló porque o cicló costuma ganhar né nem se falou é a base da seleção mas o que que tem no meu time o que que tem no meu time o meu time é do interior meu time é o time que tem mais torcida aqui a gente vive em Dushanbe que é a capital e a gente joga lá em Cuiob que é 3 horas daqui então todo jogo em casa a gente viaja pra jogar caramba irmão e quando a gente pisa o pé na cidade é aquilo lá que você viu no vídeo lá é torcida é o cara gritando seu nome e tudo mais só que financeiramente o cicló tem mais poder né aquisitivo acho que os dois eram na mesma cidade o cicló é o time da capital o cicló a gente vive na mesma cidade só que o nosso teoricamente o nosso estádio é em Cuiob o time é de Cuiob só que a gente vive no Xembe só que o cicló é um time que tem mais poder aquisitivo claro o clube que tem o centroavante lá que tá agora tava no Kashima antes no Japão então o Kashima antes o Kashima antes ou o Kashima Reisou é um time que consegue trazer jogador já de outro patamar é um time que vai pagar 20, 25, 30 mil dólares então tipo assim o meu time não tem essa condição meu time paga só que não paga não consegue trazer jogadores desse nível então por isso normalmente o cicló é o time que ganha a liga porque tem um elenco pra ganhar a liga mas quando trata-se de jogo de copo que é um joguinho ali só irmão pra ganhar da gente é muito difícil ainda mais quando joga lá no jogo interessante e como é que tá sendo viver aí dois meses só mas porque é um país que pouco se sabe no ocidente normalmente falam que é muito fechado mas toda vez que eu vejo algum vídeo mais de dia a dia o povo é super receptivo parece né bom que é normal cara é uma cidade como se fosse quer ver no Brasil aí é uma cidade como se fosse Campinas por exemplo é uma cidade tipo assim que pô você vê de tudo você vê estrangeiro você vê querendo ou não é a capital do país então é que é onde move o move o país entendeu então tipo assim tem muito negócio tem muito business então tipo assim você vê muito estrangeiro é e eles não falam muito inglês nada nessa área central o pessoal fala inglês ninguém fala inglês eles falam o russo e o tajik que é a língua do local e eles entendem muito bem o russo só que tipo assim eu não falo o tajik muito menos o russo eu tento me comunicar com o inglês só que pouca gente fala quando você encontra ali os estrangeiros por exemplo a gente encontra estrangeiros e tudo mais beleza legal só que quando o meu time no meu time tem só um estrangeiro então eu só consigo me comunicar com um entendeu só consigo me comunicar com um cara os outros a gente vai comunicando brincando com gestos e tudo mais porque eles não conseguem entender e eu não consigo entender eles claro que no futebol ali você pega ali o cara vai praticamente sim você acaba entendendo mas assim a maior dificuldade que eu vi aqui nesse nesse Uzbequistão Tadikistão Cazaquistão são países onde o pessoal o pessoal pô não a vida é boa a vida aqui é boa só que quando se trata de comunicação os caras pra você entender isso aí é o que é a pior coisa aqui porque o pessoal não fala o inglês é como se um brasileiro chegasse aqui e não falasse o inglês como se o brasileiro chegasse na Europa e não soubesse falar o inglês o cara ia sentir totalmente fora de fora de órbita e é comum isso é mais difícil tá indo em inglês ainda você tem mais referência tudo você olha você reconhece a letra aí você não vai reconhecer a letra de jeito nenhum como que você vai fazer entendeu isso que eu tô te falando por exemplo no mercado não tem nada em inglês é tudo em russo eu vejo ali eu vejo aquele negócio ali por exemplo é um arroz eu vou e pego porque eu tô vendo que é um arroz mas eu não tô lendo lá que é arroz entendeu é um desafio interessante pra ti eu falo torci muito pros brasileiros do Uzbekistão deram certo não foi fácil falei com dois brasileiros um na capital e outro no interior foi bem difícil pros caras mas acabou valendo a pena torci pra você dar muito certo aí que não é um desafio nada fácil não tem histórico de brasileiro não tem histórico de muito estrangeiro do ocidente então é um puta desafio não chegou o cara do Cicló um brasileiro? chegou o Murilo o Murilo tá aí também o Murilo é um cara tipo assim desde que ele chegou mano tudo que ele precisa eu cheguei mais cedo que ele então algumas coisas assim eu tenho mais vivido aqui do que ele então tipo assim tudo que ele precisa assim eu tento dar o meu melhor pra ajudar ele e ele também tenta me ajudar no que é preciso e assim a gente vai ajudando o outro então ó eu sei que você chegou aí pra se provar conseguiu alguma coisa diferente torcer porque tem o projeto dar certo pra realmente abrir as portas você e o Murilo abrir não importa se for brasileiro que acho que deve ser um dos cinco mercados mais difíceis do mundo assim pra desenvolver mas pô se conseguir abrir uma porta absurda pra enfrentar um Cristiano Ronaldo pra enfrentar um Benzema pra enfrentar o Sticló o Sticló jogou contra o Cristiano Ronaldo né sim e só perder última temporada ele enfrentou o Ilau né enfrentou o Ilau não foi? ou não? empatou empatou aqui 1x1 empatou 1x1 aqui perdeu lá 3x1 só que você pegou Sticló e o Nasser na fase de grupo entendeu? porra entendeu? tipo assim você tá enfrentando o Cristiano Ronaldo tipo assim sabe? é um nível muito alto é isso torcer muito pra dar certo pra você e tá acompanhando como eu já tava acompanhando antes e que você já continue 24 sendo muito bom como já foi 23 pra ti né porra na moral pra ser bem sincero eu preciso fazer mais 15 gols eu não vou torcer forte de 15 em 15 todo ano de 15 em 15 todo ano as coisas vão dar certo então tá a gente combina depois de fazer outros papos no canal pra contar sem tanta pressa que acabou sendo um pouco na pressa mas agradeço demais por ter conseguido fazer esse primeiro papo tamo junto meu irmão tudo de bom pra você você também tchau tchau valeu